Olá! A receitinha hoje vai ser um suco detox. Esse suco ajuda você a emagrecer, a regularizar também o intestino. Para quem tem intestino preso, é ótima essa receita. Gente, aproveitem aí e façam essa receita para melhorar o seu intestino, quem tiver intestino preso. É uma receita muito prática, muito simples de fazer, que vai ajudar bastante na sua saúde. Estou usando aqui uma folha de couve bem grande, um limão picadinho. Gente, eu tirei só a pelinha de cima, a casquinha verde, e deixei essa branca, que essa branca aqui ajuda no funcionamento do intestino, para soltar mais o intestino. O gengibre eu usei um pedacinho, cortei umas fatiazinhas e uma laranja picadinha. E vou usar 500ml de água gelada, que é para duas pessoas tomarem. Vou colocar os ingredientes aqui no liquidificador, e bater por aproximadamente um minuto, ou até que fique bem triturado, porque não precisa coar. Só se a pessoa não quiser mesmo engolir assim com as fibras, então você pode coar aí o seu suco. Mas a receitinha é para tomar sem coar, é só deixar bater bem, que vai ficar bem fininho. Então agora eu vou levar para bater por mais ou menos um minuto, ou até que fique bem fininho. Prontinho, já bati aqui, olha como ele ficou. Prontinho, já bati aqui, olha como ele ficou. Então agora eu vou colocar aqui no copo. Prontinho, já bati aqui, olha como ele ficou. Prontinho, já bati aqui na sua casa. Só uma folhinha de couve, um pedacinho de gengibre e uma laranja, um limão. Que essas coisas sempre as pessoas têm em casa, né? E você pode também estar usando aqui com um canudinho para tomar. Gente, então é essa receitinha de hoje. Passam aí e ajuda a melhorar o seu intestino. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, clica no sininho para estar recebendo as notificações. E até mais, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON